Agora na região do entorno do Distrito Federal, em Valparaíso, onde policiais da Rotam apreenderam uma grande quantidade de drogas, né capitão? Isso. Essa ocorrência na cidade de Valparaíso de Goiás, região do entorno do Distrito Federal, a equipe também encontrava em patrulhamento quando avistou um indivíduo com uma caixa de papelão. Ao avistar a equipe de Rotam, o indivíduo jogou a caixa no chão e tentou evadir, não logrando êxito. Nessa caixa de papelão, a equipe encontrou aproximadamente 3 kg de maconha. Ao indagar o indivíduo sobre essa droga, o mesmo disse que estava esperando o cliente dele, que estaria lá, para receber aquela droga e informou para a equipe de Rotam que em sua residência havia uma outra quantidade de droga. A equipe de Rotam deslocou a residência juntamente com o criminoso e em um quarto nessa residência foi encontrado aproximadamente 50 kg de maconha e um revólver calibre .38 municiado pronto para o uso. Agora, capitão, essa estratégia dos traficantes de andar, circular com pequenas quantidades e esconder a maior parte em algum local, isso não está funcionando mais, né? Vocês já sabem que eles evitam andar com grande carregamento de droga para tentar se passar por usuário, né? Olá, Ares. O que eu perguntei para o senhor foi o seguinte, a gente tem visto muito que vocês acabam fazendo abordagens, às vezes as pessoas estão ali com uma pequena quantidade de droga, mas quando vocês vão apurar tem muita droga escondida, ou seja, tentar enganar a polícia e se passar por usuário não funciona mais, né? Não, não funciona mais. A Rotam, a especialidade nossa mesmo é o patrulhamento tático. Às vezes algumas pessoas até perguntam por que o policial de Rotam patrulha com a cabeça para fora. E é para isso, para não perder nada, para ganhar situações de crime, igual foi essa, que a hora que avistou esse indivíduo ele já assustou com a presença da equipe, largou a caixa e tentou correr. Então, por isso que o policial de Rotam está sempre atento para combater o crime na cidade de Goiânia, do entorno, em todo o estado de Goiás. Agora tem um detalhe, né, capitão, que o bandido, por mais esperto, por mais bandido que ele seja, ele acaba se entregando, né? Porque os policiais são treinados. Gente, tem muitos detalhes que acabam entregando, movimento de mão, pé, cabeça, olho, quer dizer, questões de comportamento já entrega o cidadão, né? Isso. O indivíduo, quando ele está errado, ele avista uma equipe de Rotam ou uma equipe policial, ele assusta. E ele dá esses sinais para a equipe, o que identifica a suspeição dele. E de imediato é feita a abordagem.